A sabana já tem essa coisa de tocar eletrônico pra se realmente tocar, né? E não ter uma base pronta ali. A gente procura fazer um lance orgânico, a gente tocando ali na mão mesmo, no braço. A sabana já tem essa coisa de tocar, né? A levada deles é a levada que eles já faziam na escola de samba. Era só juntar o samba-enredo com o lance eletrônico que a banda também já fazia. Mangada é isso. É a energia do samba com a energia do uso eletrônico e a sociedade de todos fazendo a levada. Então, pô, fica uma coisa muito interessante. A levada deles é a levada. A levada deles é a levada. A levada deles é a levada. Coisa linda